Olá pra você que está aí do outro lado da telinha! Estamos hoje aqui, sabe com o que? Com a Belly Box da Minateli. Alguém quer ver o que tem dentro desses pacotes? Dá uma olhadinha! Ha, ha, ha! Então quer ver? Assiste aí! Vamos lá, essa daqui é a Belly Box completa. Então é a que vem com o Bullet Journal. Então vamos ver essas lindezas que vieram. Pra começar com esse pacote, né? Cheio de peixinhos, que já dá pra usar pra mandar cartinha, pra recortar e fazer outras coisas. Eu amo, amo, amo esses envelopes. Vamos para os papéis que estão abertos já. Gente, esse papel aqui eu vou te dizer que eu tenho vontade de enquadrar ele e colocar na minha parede, porque dá uma olhada. É lindo demais, eu já amo sereia. Isso aqui tá perfeito! O outro lado é todo colorido também, ele é dupla face. Aí temos essas caudas de sereias, que parece uma pintura a óleo, gente. Tá muito, muito lindo! Do outro lado são peixinhos no fundo do mar. Essa sereia aqui tá a cara da Ariel, não tá? Tá muito lindo! Por mim, eu também enquadrava, fazia um quadrinho dos três e beleza, eu não fazia mais nada com esse papel. Não precisa nem inventar moda. Esse lado aqui são as Água Vivas. Bem bonito também. Bem colorido. Esse daqui tem um colorido muito forte, muito lindo. Bom, sou suspeita de dizer, né? Aqui tem os velons, que é o papel vegetal. Então, temos peixinhos e Água Viva, todos de aquarela. Esse daqui parece uma aquarela de verdade, né? Porque é todo fundo do mar, com os peixinhos, tudo com as pinceladinhas assim. Eu tô realmente apaixonada por essa belly box. Então, vamos lá! Eu já deixei aberto os saquinhos pra gente ver. E aqui temos um paperclips de sereia, que é a coisa mais linda. Ele é... Ele é... como que diz? Plastificado. Deixa eu abrir pra mostrar. Ele é dupla face. Ele tem a sereia dos dois lados, olha. É muito lindo! Eu amo sereia. Esse tema foi pra mim. Aqui temos um paperclips de florzinha, azul combinando. Aqui são dois daicutes grandes, que são duas sereinhas. Olha, que coisa fofa! Uma com uma lanterna e a outra sentada bem charmosinha. Todos vem com esse papelzinho atrás, ó. Que também dá pra usar pra fazer outras coisas. Essas são as tabs. Gente, depois que eu peguei o vício de usar essas tabs, agora eu não me vejo sem. Pra tudo eu uso tab. Então, tem de peixinho. Esse vem com uma concha, né? Esse é a cauda de sereia. E esse daqui é de conchinha. Tá bem, bem lindo. Até grudou. Aqui tem um marcador de página, que também é plastificado. Cabelo azul, ouvindo musiquinhas. Aqui temos o pacote de adesivos, que é o pacote pequenininho. Tem as cartelas de adesivos ainda no outro pacotinho. Deixa eu mostrar mais ou menos o que vem, ó. Tem água viva, tem quadradinho, tem sereinha, tem estrela do mar, peixinho, conchinha, florzinha. Florzinha, tem bastante coisa. Esse daqui é os die cuts. Vocês precisam ver o bullet, que eu já abri, eu já vi. Vou deixar pra mostrar por último. É a coisa mais linda, ó. Ficou grudado o peixinho. Esse é os die cuts que não tem cola, tá? Então, tem florzinha amarela, tem conchinha, peixinho, mais conchinha de outra cor. Tem peixinho de outro tamanho, ó. Amarelinho, azulzinho, tem as algas marinhas. Ui, tá caindo. Vamos ver no próximo pacotinho. Aqui, ó, as cartelas de adesivo. Olha que show! Que coisa linda! Gente, essas sereias estão muito lindas. Esse aqui é pra fazer listinhas, controlar a água. Essa daqui tem frases. Ver o oceano é como olhar para a liberdade. A vida sem amor é como um oceano vazio, sem azul marinho e sem estrelas do mar. Aqui tem os dias da semana. E aqui tem a numeração pra você fazer o seu bullet journal. Ou numerar o seu planner, o que você quiser. Aqui tem a cartela de adesivo. Esse aqui é o clipezinho binder. Gente, olha o clipes que veio. É de sereia! Tão lindo! A washtap é de glitter. Na mesma palheta de cores. Esse daqui são os cardezinhos. Que eu adoro, adoro, adoro. Vou mostrar todos. Faça um dia divertido. A magia da música. Você pode ser o que quiser. Gente, eu dei muita risada com esse. É continue a nadar. A vida está em todos os lugares. A vida vista de baixo pode ser mais bonita. Viva sempre como imaginou viver. Faça as ondas do mar virem até você. É muito fofo, né? Não, esse aqui eu vou deixar por último. Aqui, ó. As duas amostras de washtap. É de ponta cabeça esse. Aqui está escrito oceano. Aí tem a cauda de sereia e uma conchinha. Esse daqui é uma sereinha. Ter amor é sempre amar. Aí vai se repetindo. Aqui temos a parte do bullet journal. Vamos tirar aqui. Temos os caderninhos de anotações, ó. Que é o quadriculado, o pontilhado e o sem pauta. Foi tão fofo esse bichinho. Tudo arredondadinho o canto. Esse daqui, bem fofinho, bem amarelinho. É de... Esse é o pontilhado. Esse daqui mais azulzinho, ó. É o sem pauta. Esse daqui, aquele de música, é o quadriculado. Gente, é tão lindo, né? Eu adoro essas flores que tem aqui dentro. Porque você não precisa decorar nada. É só escrever que está tudo pronto. E agora, a novidade da menatelha é que ela mudou o bullet journal dela. Olha essa cor, gente. Não é maravilhosa? E agora ela tem um revestimento aqui fofinho. E dá uma olhada nisso. Seis elásticos. Dá pra colocar muito mais coisas. Porque eu sofria com três elastiquinhos, que eu acho muito pouco. Agora dá pra colocar muita, muita coisa. Aqui tem um bolsinho. Aqui tem outro. Olha esse acabamento, que lindinho. Muito fofo. Tá muito bem feitinho. Muito... Essa cor, então, eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita de dizer. E aí, com todos os caderninhos dentro, ele fica bem fofinho, ó. Ele não é mais aquele quadrado aqui, ó. Várias pessoas pediram pra fazer redondinho. E a menatelha acatou. Então, essa é a belly box desse mês. Cheias de coisas lindas e maravilhosas para completar o mês. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!